Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim mostrar um negócio bem bacana aqui que chegou pra gente Infelizmente nós já fizemos, eu não estava aqui ontem pra poder fazer essa gravação E foi a primeira vez que a gente usou essa I2C, esse Face ID Na verdade ele faz a cópia aí, né, da parte do flex de um aparelho Que tá com um problema no Face ID E a gente consegue colocar num flex novo aí, junto com o cristal Eu vou mostrar pra vocês aí durante o vídeo Alguns pedaços que o técnico fez a gravação pra mim mostrando como é o funcionamento Eu espero que vocês entendam, assim como eu consegui entender A gente já tinha visto alguns vídeos aí na internet, uns vídeos de gringos Aqui no Brasil, eu não sei se alguém já fez algum review, alguma coisa parecida ou não Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Mas aí, antes da gente começar, como eu sempre digo pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações Isso é pra fortalecer o canal, tá pessoal? A gente vem aqui gravando vídeo, dando ideias, dicas Eu espero que isso aqui, você que é um usuário, né Na verdade você não vai comprar isso pra fazer a manutenção Mas que você saiba que nós fazemos Na verdade nós compramos ele pra fazer este aparelho aqui de um cliente Que viu um vídeo nosso no YouTube Ok? Então ele mandou pra gente, mas o nosso O defeito do vídeo anterior era outro defeito Entendeu? Agora se a gente, por exemplo, tivesse essa maquininha Desde quando ele trouxe de imediato A gente já talvez teria solucionado o problema E graças a Deus deu certo Então só pra mostrar pra vocês aí, tá O que que a gente usou, ok Como esse aparelho já está pronto Então a ideia aqui é mostrar pra vocês Esse aqui é um XS Max Esse aqui é um Flex Esse Flex ele é vendido separadamente dessa máquina Esse Flex, ele é um Flex que a gente vai colocar A parte do cristal Que faz a... Tem uma configuração, né Nesse componente Que é... Sem ele não vai funcionar o aparelho O E-Face ID não funciona Ok? Então esse Flex aqui é o Flex original do aparelho Beleza? Esse Flex é um Flex que ele não é original E ele é um Flex que existe um componente nele, né Zé? Existe um componente nele Eu não vou abrir aqui, tá galera? Mas deixa eu abrir, vai Vou abrir, vou abrir Esse Flex aqui, ó Pode abrir, Zé? Pode, né? Vou cortar aqui, ó Vamos ver aqui, ó Pensa o plastiquinho antistático aqui Olha Beleza Galera, olha só Vou ver se eu... Deixa eu... Tô perdido aqui Não venho trabalhar faz uma década, né? Ó, galera E ó pra vocês verem Esse aqui, ó É o original Beleza? Tô mostrando pra vocês igual Esse aqui não é o original E aí você percebe que aqui tem um componente Eu acredito Que quando a gente faz a leitura Deste componente aqui Nessa maquininha E a gente faz o teste Faz o read Que aí ele faz a cópia E a gente regrava Ele regrava nesse componente Eu acho, tá? Eu não tenho como afirmar isso pra vocês Beleza? Galerinha, eu tive que cortar aqui o vídeo, ó Então, ó Mostrando pra vocês Esse aqui é o Flex, tá? Aqui ele tá rompido, mas Porque a gente retirou o componente A gente fez todo o processo Infelizmente eu não tenho esse vídeo completo Quem sabe no próximo aí Eu coloco aí Vídeo na íntegra Espero que logo e em breve Eu tô com o iPhone X aqui Que ele tá com defeito Quem sabe o cliente não aprova E a gente faz também, beleza? Então, ó Você vai precisar desse componente Esse aqui é o anterior Só pra vocês entenderem Essa maquininha aqui Ela faz a leitura do Flex E do chip do cristal também, né, Zé? Acho que eles leiam tudo Eu acredito que eles leiam tudo Ó, só pra vocês entenderem Eu vou conectar aqui E aí você clica no teste No nosso Você vai ver no vídeo aí Ele apareceu aqui OK O NTC OK O I2C OK E o último aqui, ó Que ele é o Flash O LED, perdão Ele deu NG N-E-G É, eu acredito que talvez A malha tá aberta Por isso que não tem comunicação Enfim Então, depois que ele fez Essa leitura Você tem que fazer o quê? Você tem que clicar nesse Read Que é isso que nós fizemos Beleza? A gente retira o componente Coloca o componente novo Eu não vou fazer isso Nesse componente novo, ok? E você clica no Write Aqui ele apareceu algumas opções Mas eu não entendi muito bem Em uns vídeos que eu tinha visto Ele não apareceu Mas como aqui, ó Vou clicar de novo aqui, ó Ele faz a leitura Se ele aparecer aqui Tudo OK, OK, OK E você testou o seu componente O seu Flex Quer dizer, galera Que tá OK Você não precisa mexer em nada disso Aí tem uma outra parte Que eu vou deixar um card aqui em cima Que teve um contato com água Que a gente retirou o componente Refez a trilha, né, velho? Eu não lembro muito bem A gente refez a trilha Fez o Reballing dele E é uma outra parte Que eu quero chegar pra vocês A gente fez o Reballing Colocou no aparelho E aí funcionou, galera Tá? Então assim Meu, era um cliente Um colega nosso A gente nunca tinha feito A gente usou A gente usou Uma base Que esquenta também Eu vou deixar o card Como eu falei Deixei um card aí atrás pra vocês Vocês vão entender tudo Não vou ficar entrando em detalhes Pessoal, ó Aqui, ó A gente coloca o Flex Beleza? Como eu tinha mostrado pra vocês A gente clica aqui Pra fazer a leitura Como ele deu negado aqui A gente faz o Read Porque ele vai fazer a leitura A gente tira de novo Coloca de novo E dá o Write E aí ele aparece Essas opções, ó E aí tem a opção Se você clicar no Test Test aqui Ele vai gravar Essa primeira opção Eu não sei Pra que que servem Essas outras Ok? Então o que a gente fez? Como a gente nunca tinha feito Clicou, fez o Read E colocou na primeira opção E deu um Write Oh, perdão A gente fez aqui Eu dei o teste E ele gravou E aí o técnico Fosse perguntando Será que funcionou? Porque como a gente Não tinha feito Né? É um produto É um produto novo no mercado A verdade é essa, né? É um produto novo Até então É... Esse aqui pra Face Pra biometria A gente não Eu não sei se tem Talvez até tenha Mas pra Face ID Teve A gente comprou Por uma necessidade Então a gente tirou Depois esse Flex Fez o processo aí De ribale Tá? Eu vou deixar esse aqui De lado E eu vou pegar esse aqui Pra vocês verem Esse aqui é um Stencil A gente comprou A gente comprou esse Isso aqui é um outro material Ele vem separado desse, tá? E isso aqui, ó Esses Flexzinhos aqui, galera Eles também vêm separados E eles... Assim, não é barato, tá? Aqui no Brasil Tá 300 reais Um Flexz desse Porém Aquilo que a gente sempre fala Pra voltar um Face ID Eu acho que vale super a pena Assim, tá? Isso aqui é de custo, tá? É... De custo Só pra vocês entenderem Então Tem mais a mão de obra Tem todo o processo Então é um processo Bem delicado E isso aqui Você tem a base Ok? É da Kian Lee Ou Kian Lee Eu não sei como é que fala 100% aí Você consegue colocar aqui A parte do Flexz Que eu não tenho nenhum Na mão aqui Mas você consegue Posicionar aqui E prender ele Beleza? Pra você conseguir fazer Um retrabalho Correto Este... Esse extenso aqui, ó Ele é necessário, tá? Por quê? Pra você fazer o reballing Aí dos componentes Quando você tirar Você vai ter que fazer A limpeza Depois você faz o reballing No componente E coloca nele de volta Entendeu? Então este aqui É este aqui, ó Beleza? Então tem que ser feito Dá pra fazer de outra forma? Dá Porque não é tão junto, né? Dá pra fazer de outra forma Tem pessoas que podem fazer aí Com ferro de solda Tem que deixar bem alinhado aí E conseguir fazer Na estação E colocar ele direto Ok? Bom Então já mostrei aqui pra vocês Um pouquinho disso aqui Né? Que é essa base Pra fazer o retrabalho E Antigamente Só pra vocês entenderem O Face ID aqui Ele não... Primeiramente Quando você entrava Ele já dava a limpeza direto Né, Hertha? Sim Ele tava com uma malha em curto Não era isso? Tava com uma malha Ele tava sem comunicação Ele tava sem comunicação Aí o que ele fez? Ele refez a parte aí Da comunicação, né? O padzinho Ele fez a trilha Pra funcionar Aí ele voltou a funcionar Porque quando você ativava aqui De imediato Ele já dava erro Ele foi sentindo a solos Ele fez a trilha Dei, deim Deim É Vamos ao passo a passo. Ok Eu não sei se vocês vão ver Antigamente ele clicava aqui Ele já dava erro direto na câmera Só que aqui agora não Aqui eu vou até mostrar Acho que eu vou colocar um outro vídeo pra vocês Da gente testando esse mesmo aparelho Quem testou foi o Eric Galera, eu não vou conseguir testar aqui na mesa Na bancada Mas eu vou deixar um vídeo que a gente fez Vai ficar em pé aqui, tá? Eu vou colocar um vídeo que a gente testou aqui Pra mandar pro cliente Inclusive explicando pra ele o que foi feito Beleza? Mostrando aqui como que a gente vai fazer o teste Eu posicionei o rosto Antigamente ele não entrava nesse processo Mas nesse caso Depois que a gente fez o primeiro reparo Ele voltou a entrar E aí a gente conseguiu fazer a substituição do flex Como eu tinha falado pra você Eu estava precisando chegar o flex Junto com a máquina Pra gente fazer a gravação Acabei de fazer o teste e funcionou Agora esse teste aqui que a gente está fazendo É o teste de funcionamento final Que ele ativou o normal Beleza? Então eu acho que é isso, né? Não tem muito o que falar Queria falar muito pra vocês aí Pra falar a verdade Mas é só pra vocês entenderem Que hoje um processo de reparo de Face ID Ele existe dois métodos Que acho que é conhecido aí O primeiro método É quando entra água pela auricular aqui E ele acessa a parte da câmera Que tem um componente Que faz a comunicação Que seria do sensor Se esse componente Ele entrar em curto Ou se tiver com solda-feira Ele não vai funcionar E tem essa outra parte Porque esse flex aqui Ele é interligado Junto com a câmera frontal E o infra também É um conjunto completo Beleza? Então Se você tiver essa maquininha Você consegue fazer o teste inicial Sem precisar remover nada Passou em todos os testes aqui Ótimo Você deixa ele de lado E foca em outro Beleza? Bom galera É isso Eu sei que o vídeo não ficou Nossa Maravilhoso Mas É o que deu pra gente explicar Acho que é basicamente isso É o que deu pra gente explicar aí Porque realmente Eu não participei Desse progresso aí Do Everton Pra fazer esse trabalho Beleza? A maquininha Ela chegou E o cliente Ele é de São Paulo Então ele precisava Muito desse aparelho Então a gente já Fez o mais rápido possível Beleza galera? Bom é isso E não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like E ativar as notificações Um grande abraço pra vocês E até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí Tchau.